Vou fazer um vídeo pra vocês aqui, mostrando aqui a cidade que eu moro, a praia da cidade que eu moro aqui em Lombranche Lombranche, New Jersey, aqui nos Estados Unidos Essa aqui é a praia, fica 5 minutos de a pé aqui da minha casa Na via de a pé aqui hoje, é o dia mais quente, começou o verão, o dia mais quente está sendo hoje E a praia já lotou de gente, tá vendo? Muita gente Eu moro 5 minutinhos daqui de a pé, a cidade que eu moro aqui é uma cidade turística, cidade beira-mar Então vem gente do estado de Nova Iorque, do estado de Pensilvânia, dessa cidade vizinha, tudo pra cá É um lugar muito bonito, porém a água ainda está muito gelada Porque aqui no inverno fez até, acho que menos 20 alguma coisa Então a água está muito, muito gelada ainda Tem o povo jogando aqui E aqui tem um calçadão Calçadão onde o pessoal fica andando aqui de aberto Tem uns banquinhos pra gente sentar aqui se quiser Aqui ele é o Goldin Academia Ele é uma academia muito renomada aqui na cidade de Lombranche E aqui o pessoal fica andando aqui Estacionamento aqui raro a gente conseguir achar agora no verão Isso aqui no inverno, pelo contrário Não vê uma pessoa Free demais e venda demais, então ninguém consegue ficar aqui Ali ó, é café, lugar de beber cervejinha Como é bem movimentado, tem bastante polícia, segurança aqui é muito boa Tem lugar que vende açaí, tem lugar que vende sorvete Acho que o vidro não vai ficar 100% porque está ventando muito ainda Mas aqui o pessoal sai da praia de biquíni Anda nas ruas, vai até os caras de biquíni, calção Isso aqui ó Aqui é a barzinha Aí tem as mesinhas aqui de fora do pessoal ficar O pessoal fica aqui de fora, bebendo uma Primeiro tira gostinho Cada lugar daquele ali que vocês estão vendo É um lugar de comer e de beber Isso é leve Lá na frente vai passando um barco de passeio De passar dinheiro Tranquilinho A vida boa mesmo Está ventando muito ainda Está até meio neblinado lá na frente Ainda quer ficar naquele hotel ali O apartamento aqui do lado da frente A gente vai ficar admirando A paisagem Hoje está ventando demais Olha as ondas do curso Vento Eu acho um perigo Porque esse vento com essa onda As crianças ficarem ali Porque é facinho das ondas Puxarem elas para dentro Está vendo? Tá vendo? O tempo hoje não está muito bonito não Esse hotel aí de frente para o mar Ocean Place É um hotel de primeira Só porque é muito caro Pelo fato de ser de frente Do mar Aqui a entrada Aqui ainda não está pagando Mas no verão forte mesmo Aqui paga Não sei se é 5 dólares Para poder entrar Aquele barzinho ali Tem uma música ao vivo Está tocando Beleza Que hora que esquentar mais mesmo Vai dar muita gente O pessoal gosta Porque o inverno aqui É muito tempo São 6 meses de frio Então Judeuzinho Inventando muito Está vendo? Tem muita onda Tem muita onda